Ei, chavoso, solta o batidão romântica aí, pô Te chamei aqui pra te falar que nosso relacionamento terminou Viajei e vi, depois percebi que a liberdade me acabou Vai, senta na pica sem parar, pode sentar Tu senta, depois vem rebolando Caralho, já tô quase gozando Vamos ficar, namora mais não Chamou a presença Se apresentou com a mente de vilão Sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi falta de opção Que na sua mente só queria me fuder Que na sua mente só queria me fuder Me fuder, me fuder, me fuder Que na sua mente só queria me fuder Me fuder, me fuder, me fuder 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 Me fuder O caralho é o balaquinha Ei, chavoso, é raça o batu Você bateu na pica sem parar, pode sentar Tu senta, depois vem rebolando Caralho, já tô quase gozando Vamos ficar, namora mais não Chamou a presença Se apresentou com a mente de vilão Sabia de tudo, só deixei acontecer Tudo mentira, não foi falta de opção Que na sua mente só queria me fuder Que na sua mente só queria me fuder Me fuder, me fuder, me fuder Que na sua mente só queria me fuder Me fuder, me fuder Me fuder, me fuder Canal brega Exclusivo Bye, bye Oxi, rei o bagulho Tchau Tchau